Música Pode ir para ali, não está ali, foi alguém para o rei Lá foi alguém para o rei O trator está subindo para o mar não, mas está cavando, está muito molhado Música 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 o terreno está molhado o terreno está molhado não está ajudando não isso é Toninho Toninho está pegado Toninho está pegado bota para descer Toninho não dá tempo nem de beber água é arrojo é assim tem que descer e não deixar o braço subir não dá pena se subir é gostoso não é não não dá pena 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 não dá pena